Com um suspiro eu espero encontrar Apesar da tentação que nunca me faz confundir o coração Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei toda a vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo por nós O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.